E uma mulher foi presa com drogas dentro de um coletivo. Pois é, minha gente. Olha aí as imagens. O entorpecente estava em um ônibus interestadual que saiu aqui de Fortaleza com destino à cidade de Natal, lá no Rio Grande do Norte. Durante a fiscalização voltada ao transporte de passageiros, não era uma denúncia, gente. Era uma fiscalização de rotina. Aí a equipe policial identificou uma passageira que carregava na bagagem de mão quatro quilos de skunk, conhecido como super maconha. A passageira foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhada ao décimo distrito policial. Uma mulher, né? Eu tenho tanta vergonha, gente, quando eu vou falar aqui sobre crimes e tem mulheres envolvidas, sabe? Como mulher eu tenho vergonha. Porque a mulher, ela tem tantas facetas, a mulher é tão delicada, né? É tão forte. Aí entra no meio... Sinceramente, é complicado. Chega doendo o coração. Agora tá aí. A disposição da justiça vai pagar pelo crime dela.